Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, um dia bonito pra caramba, e essa aqui é a Ana Paula, tudo bom? Ana Medo? Ana, não, só o frio na barriga. Conta aí, o que você veio aprontar aqui hoje? Hoje eu vim saltar. Saltar de que? Paraquedas. Veio esse tacado avião? Vim. É isso mesmo? Não tinha nada melhor pra fazer hoje? Não, meu grande presente de aniversário. Vixe, Maria. Meu grande presente. Então vamos, vamos, quem que veio, conta pra mim. Namorado e o papai patrocinado. E o papai? Trazer a menina pra dar um salto aí, a próxima vez é nóis, né? É, demorou então, você sabe o que vai acontecer com você? A gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 minutos. E aí Ana Paula, vambora? Vai. Chegou a sua vez? Alguém, a gente vai com a passagem aí. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Pode ir, cara. A volta é por viação, tá bom? Tá bom. Não tá. Vamos de boa. Olha aí. Pode ir. Valeu pra calma, tchau. Valeu. E aí, vamos lá? Agora é de verdade, hein? E aí, vai, nós. E aí, vai. E aí, vamos lá. Vamos lá. Eu sou escolhido, eu sou free Eu estou vivendo para a eternidade Free agora, forever Você me pegou, me tornou, me tornou Você colocou os meus filhos em solidão Você está agora, forever Agora, agora, agora Cara, isso é muito bom, muito bom, cara Muito bom Isso é muito bom, cara E aí, que são lindas Um minutinho E aí? Muito bom, vou voltar Muito bom Muito bom, valeu Obrigado pelo salto Obrigado Bem-vindo à Queda Livre E eu volto E eu volto Muito bom Manda um recado ao seu pai aí Obrigado, pai O melhor presente de todos os eis que eu recebi Muito obrigada mesmo É isso aí, Queda Livre, Boituba, Brasil Tchau, tchau 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 Tchau